Este ano a meta é produzir 500 embalagens como essa. Cada uma tem 250 gramas de bolachas natalinas, dos mais variados modelos. Toda a produção acontece na padaria da Casa Missão SOS Vida. A pintura das bolachas acontece na parte da tarde, de segunda a quinta, da 1h30 e 5h30, e das 7h da noite às 9h da noite. Inclusive, para esse trabalho de confeito das bolachas, precisa-se de voluntários. Quem estiver interessado em ajudar, pode chegar aqui na Casa SOS Vida. É só vir aqui e nos procurar, que a gente está precisando de voluntários para nos ajudar. As bolachas são feitas nos meses de novembro e dezembro, mas durante o ano todo, os acolhidos trabalham na produção de outros alimentos. Inicialmente, para o consumo da própria casa, mas com a qualidade conquistada, eles decidiram comercializar. Hoje, são feitos aqui pães, cucas e vários tipos de bolachas. O intuito da padaria é produzir o pão para casa mesmo, para o consumo interno. Aí, o que sobra, alguma coisa, a gente bota para a venda. Para o pessoal que está interessado em comprar, me diga, como é que vocês estão fazendo a venda? Então, tem o ponto no pavilhão São Pedro, lá no estacionamento. Nós temos um vendedor lá. É só chegar lá das nove da manhã e cinco da tarde, que ele está lá para... E não fecha do meio-dia, está lá para atender. A partir deste sábado, o pavilhão São Pedro também será o local para a venda das bolachas de Natal. Além das bolachas de Natal, nós estamos com panetones e agora, no próximo sábado, a gente vai começar a vender, lá no pavilhão São Pedro, as bolachas pintadas, panetone e os outros produtos da casa.